Salve, salve rapaziada! Sejam bem-vindos ao canal Destacados E hoje, mais um polozinho de resposta da Polos da Sur Polo é sucesso né rapaziada? E vocês gostam? Mais um aí pra vocês Vai pegando a receitinha Lindo né? Aquela receitinha que não tem erro E bora de contar essa história E aí meu parceiro, tranquilo? Tudo bem? Satisfação mano Mais um da Polos da Sur, certo? Se apresente aí pra galera, qual é o seu nome? Eu sou o Lucas, dono do Polinho aí Que resgatou! Resgatei né? Rapaziada, a história é triste Quem vê o Polozinho assim hoje, mano Não sabe como ele pegou Né meu irmão? O bagulho foi intenso Tá judiado Esse aqui, igual ele foi o Diego Praticamente era sucata Resgatei o Polozão Então já vou dar aquele 360 Pra você ver o nível do Caim Rapaziada Porque aqui foi feito do zero Foi levantado aos pouquinhos E aquele sonho né mano? Realizado Então vamos falar aí Onde você achou o bichão? Eu peguei ele de um parceiro meu Que tava abandonado Tava zoadinho já Fiz a reforma dele todinho Fulinaria completa Motor também Fiz umas modificações Câmbio foi trocado Que tava zoado Sim E fez do zero É rapaziada Não é fácil chegar assim Ele mostrou um pouquinho das fotos Tava judiado Vamos mostrar pra galera? Algumas? Só pra você ter uma noção Como o carrinho tava Tava na rua né cara? Tava na rua Tava na rua rapaziada Vou mostrar aqui um pouquinho Só pra você ter uma ideia Baixar aqui Aí rapaziada Olha isso Esse aqui era ele Era ele Tão chão na rua aqui Agora vamos ver como que tava Aí já tava mais ou menos né? Já tava mais ou menos Aqui eu já tinha feito ele andar já Olha isso rapaziada Abandonado Abandonado Bichinho Literalmente abandonado E aí aos poucos Ele veio montando Então já começou pela funeca É primeiro eu fiz a funularia Depois eu comprei as rodas Deixei as rodas guardadas Sim Aí fiz o trabalho da Conversete Que fala que é um pouco Pra dentro das rodas Pra poder casar certinho Sim Aí comprei a suspensão Cachorro deu esse Sotaque perfeito aí Mano ficou Aquela receita que não tem erro Então vamos começar aqui Pela frente do carro O que que você alterou aqui Pra resgatar o bichão? Aqui eu fiz as gradas Na verdade comprei as gradas Comé O farol já é original mesmo Uma astra negra Que veio nele A única coisa que tá faltando É comprar a parte de baixo Da comé Que logo logo vou trocar também É já ficou conjunto Tá rapaziada Completo Aí ó E hoje tá Tem acesso Já tá mais fácil De achar essas gradas Comé Tá Consegui um contato ali Com um parceiro meu Que já tem acesso A essas grades Fica bem bacana E é pro gameplay Tirou ali Já colocou Já era Colocou certinho Entendi Porque mano Eu já tive Eu tava falando pra ele Já tive o Polo GT Rapaziada E essa frente Como é Vou falar a verdade É um espetáculo É diferente de tudo E não canso De ver essa frente montada Porque meu É apaixonante Esse vermelhinho aí Já dá um destaque É Dá um destaque Pra caramba Geralmente o pessoal Coloca GTI GT Acho que liso Deixei Se tem nada É Fica lindo rapaziada E o conjunto Com máscara negra Perfeito Então aqui os faróis Você não recuperou Não Tive que comprar o novo O outro tava quebrado Onde encaixa Onde encaixa tava quebrado Não dava pra arrumar Nem valia a pena Nem valia a pena Aí comprei o novo E a frente ficou sensacional Não tem erro Roda Pneu E suspeição O que você tem de roda e pneu Aqui Tô usando Logbit Né Dezoito Pneu é um Meia cinco Quarenta E a suspensão É rosca E vamos contar um detalhe Aqui rapaziada Olha que dó Me fala O que aconteceu Foi revoltante No dia que eu comprei As rodas Eu deixei guardada Pra fazer a funilaria E fui levar pra colocar Na borracharia E o funcionário Do rapaz Não apertou E eu crente Que tava tudo certo Vim embora Da marginal Caiu na frente Dá vontade Rapaziada Na curva Graças a Deus Tava devagar Se tivesse rápido Deia acontecer Coisa pior Ele vai mostrar A fotinha aqui O que acontece Toma cuidado Quando for trocar Roda O pneu Confere Porque a gente conversa Fica trocando aquele papo Né mano Esquece E dá nisso Podia ter acontecido Algo pior Mas olha o que aconteceu Ele falou Diego Acho que foi Bússia Bandeja Pivô Mas foi roda Solta mesmo O carro caiu pro lado Deixa eu achar ele aqui É complicado Rapaz Então já aconteceu Comigo também Tá Mas graças a Deus Ela só deslocou E não pegou o paralama Aqui Infelizmente Com a funilaria zero Olha o detalhezinho Graças a Deus Ele já Tá tudo certo Né Eles pagaram Só vai parar ali E vai resolver Esse B.O.E Mas A gente que gosta do bagulho É doloroso Né cara É doloroso Já que tem foto Pra caramba Do bichinho aqui Mas é complicado Então sempre confere Rapaz Porque pode custar Sua vida Cara Infelizmente Estava aí 40 por hora E Achou? Olha aí Rapaz Você ficou puto Né cara Revoltante Revoltante Mas graças a Deus Eu tinha acabado de tirar Da funilaria Zeradinho Pelo rapaziada Assim O prata dele aqui Tem alguma referência? Não tem Não sei falar Você só pegou do ano mesmo Pegou do ano Entendi Então vamos falar de trampo Pra chegar nessa altura Aqui na frente Você precisa fazer algum corte Algum trampo Não Ainda vou fazer a longarina dele Né Sim Só a longarina E acho que a traseira Não vai precisar fazer Porque como eu fiz a roda Ela encaixou certinho Não precisa fazer ponto Não vai fazer ponto É E chegou no resultado bacana Rapaziada Olha lá Pneu para lama Às vezes o pessoal Olha o carro Fala assim Meu você fez trampo aí Porque não é possível É Eu já falei Pergunta Realmente Não fiz nada A única coisa que eu fiz Foi só a roda Sim E ficou um resultado espetacular É lógico Tem que fazer a longarina Porque na curva Dá uma pegadinha de leve Rapaziada Tá Mas é só isso E o carro anda liso É verdade Aqui é tala 6 Tala 6 Tala 6 E offset feito Isso Sabe quantos centímetros Tirou de offset Não sei Tirou uns 3 Por aí Toda roda Rapaziada Tem um limite De offset Traseirinha Você modificou alguma coisa aqui? Não As lanternas Você modificou ou não? As lanternas Só mandei polir Que é a mesma original do carro Sim É pretinho Entendi Então Zeradinho Tem som no porta-mala? Não tem Zeradinho então? Da porta mesmo Da porta Vamos falar de interna Vamos sair pra rapaziada Então vem desse lado aqui Que eu vou pra esse Tá Não, relaxa Aqui é o carro É da rodagem Rapaziada O bichão Comprou pra rodagem Não tem dó aqui não Vamos falar de interna Aqui você alterou alguma coisa Ou continua o original? Original É o DVD já veio no carro Né? Do antigo proprietário Deixou até assim Vou ter que arrumar depois Aqui é o doidinho? É doidinho Tem que até arrumar um suportezinho legal Pra ele ir É essa versão Que eu vou colocar também É computador de bordo Que não veio nesse carro Né? Porta copos também Que eu vou colocar Depende Era itens É então Porque um do meu parceiro meu Do Dan É 2008 Se não me engano E vem um computador de bordo Isso que é interessante Né mano Tem alguns que vem Outros não vem Porta cartão Que eu nem sabia que existia Tem né? Porta cartão Mas são itens rapaziada Que já tem disponível No Mercado Livre Né? Sim Aqui a capinha Tirou Colocou lá Já era E depois eu vou colocar Vou trocar os bancos Na verdade Sim Vou ver se eu coloco Do Jetta Né? É Passar pro Jetta Não para O bichão E fala Detalhezinho Teta E Alan Se prepara Viu filho Próxima etapa É o teto solar Vai vir tetinho E é isso aí É mano Que mano O Polo Zinho Vai colocar o da 3 Que é um pouquinho maior A 3 do Gol Fica um pouquinho Vai ficar bem bacana Vou lançar o originalzinho ainda Não mudei ainda não Vou fazer esse projeto Primeiro pra depois Trocar tudo certo É filhão Quem vê aquele carrinho Das fotos Hoje em dia O pessoal até A própria família fala Não é o mesmo carro não Não é mano Desacredita rapaziada Porque querendo ou não A gente quase estava comentando Que era quase sucata Se deixasse mais um aninho Aí ali Já era E apertei no carro Pode sair mano O carrinho é lindo né rapaziada Olha lá O bravo Dá um salve pra rapaziada Trabalhando Aqui nós não perdemos nada Estamos aqui Rapaziada Nas filmagens monstras Parceiro Quer mandar um salve Agradecimento aí pra rapaziada Cara Agradecer o Dan Que foi um cara Que me motivou O Paulinho que você gravou O Jean também O parceirão ali Que gravou também E incentivar a galera aí Que nunca desistiu do sonho Mais difícil que seja Rapaziada Desistir Um passo de cada vez Que chega lá É isso aí mano Parabéns pro seu sonho realizado Obrigado mesmo Satisfação ter você aqui no meu canal É isso aí É isso aí Eu fico feliz É nóis Tamo junto Rapaziada Espero que vocês tenham gostado do conteúdo Porque o Paulinho você tá ligado Dá aquele like monstro Curte e compartilha E é nóis Um forte abraço E tamo junto Tchau